salve rapaziada eu sou o cristiano silva estou começando mais um vídeo aqui no canal mano é um seguinte o vídeo de hoje a gente vai fazer um esquema legal hoje eu vou levar essa meninona aqui para dar banho rapaziada vem maria maria vem cá essa aqui ó levar nela dar banho rapaziada olha o jeito que está isso dá banho e tosa nela ó olha como que ela tá vou lá levar para mulher lá vai rapar tudo isso aqui ó vamos ficar naquele modelo rapaziada e depois eu vou dar uma lesa em mim também né o cachorrão aqui também tem que dar um cabelo tá ligado ó vou lá deixo ela aí depois eu vou lá dar uma lesa no meu cabelo na hora que tiver pronta a cachorra posso ficar com ela e parte o de casa acompanha o vídeo deixa o like cor rapaziada vamos que vamos um pra cima e é isso a chave do automóvel vai maria espera agora vai rapaziada ó maria olha o jeitão ó a primeira vez que ela anda nesse carro rapaziada andava sempre comigo de carro nesse aqui é a primeira vez que ela tá andando aí rapaziada então bora lá levar ela lá dá um banho uma tosada nela tá ligado só vai rapaziada acompanha o vídeo o vídeo é vídeo simples tá ligado o vídeo é cuidar dos bichinhos também você que tem cachorro aí ó não abandona não não abandona não cuida bem do bichinho docentes e tudo olha ela aí ó maria maria e ela tá toda toda velho e vamos que vamos vamos ali levar ela ó que tipo chegando ali e é isso aí tamo junto tem mais vídeo para sair no canal rapaziada não editei e editei os vídeos ainda vídeo de final de semana passado não editei ainda tem vídeo para postar no canal tem vai ter esse vídeo aqui também vamos embora vamos lá vídeo aí para subir o canal e vamos ver se bate se bate aí pelo menos 500 inscritos esse ano aí só bora churro chegando rapaziada aqui na esquina aqui na frente ó rapaziada já deixei cachorro aqui a maria aquela é a maria rapaziada é a idéia única que tem que usar em casa o resto é que os pílulos dela são normal essa aqui é a única tem que dar aquele talento tá ligado ajeitado na barba também vamos ver vamos ver vamos ver como que vai ser que o churro negócio aí eu já vou cortar com o cabelo cortado rapaziada porque eu não vou gravar lá cortando lá porque o cara o cara é meio meio pá tá ligado ele não acho que ele não curte muito seus filhos aí eu gosto de internet aí tá ligado então eu vou gravar eu só vou hora que tiver pronto já já sai de latinino já com o cabelo naquele modelo chegou aqui no barbeiro hein bom rapaziada o cabelo ficou desse jeito que vocês estão vendo aí ó uma bosta de modelo e vamos que vamos fazer uma baseada agora só esperar a tosar e dar banho na minha cachorrinha lá para mim buscar ela e essa luz de escana aqui você já sabe né a saque é problema hein tá bom tá assim e você roia no bolso e não tem um gasolina eu vou fazer o que é que tá entrando na crise de novo será que tá bordando você pergunta lá no posto que não tem gasolina rapaziada vamos ver é isso aí é isso aí rapaziada reguei tomar aquele banhão tá bom para tirar a cabeleira deu aquele talento tá ligado toma um boy né mano ó um dia rapaziada um dia vai ser uma de verdade que vai tá aqui essa aqui eu fiz para zoar tá ligado você né Luiz aqui para vocês ver melhor ó eu fiz para zoar quando eu bati 100 inscritos no canal aí eu inventei de fazer isso aqui tá ligado mas em breve rapaziada pode ter certeza que vai ter uma de verdade aqui ó fechou mas aí eu conto com vocês para vocês se inscreverem no canal aí ó dá aquela força para a gente bater as nossas metas né rapaziada e é isso bora ajuda nós aí pô custa nada mano se não for pedir muito 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 canal aí deixa o like comenta também puder dá umas dá umas dicas de vídeo também para mim ver se eu consigo fazer para vocês puxou rapaziada vou tomar aquele banho agora né e daqui a pouco eu fui buscar a pitbull que ficou lá para dar banitosa nela era o que eu tomou banho naquele modelo naquele modelo olha como que tá a cara preta é aí ó cada uma disfarçada na barba vai ficar assim né mano na régua na régua tá na régua vamos ver se é isso prontinho rapaziada acabei de pegar ela lá no pet shop agora estou voltando para casa é isso aí rapaziada ficou um modelão que ficou aí ó a maria dá um salve aí eu não quero maria dá um salve aí ficou nesse modelão rapaziada vocês viram como que tava né é isso aí rapaziada então o vídeo foi esse espero que tenham gostado aí desse meio esse dia meu aí meio sabe aquele feitão espero que tenha gostado desse vídeo deixe aquele like tamo junto vale a nós fui 0 конечно que ele, tem você está relajado 있었óis ó os o o o o Obrigado.